Eu falei que ia te esquecer É normal, mas não é Eu não posso merecer Tanta dor Encontrei alguém que por um tempo Até me fez sorrir Mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar, meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade de você De você Paro pra pensar Eu lembro de você E eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim Desejo de menina Ei, encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas é que o coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar, meu bem Eu já não posso suportar Porque eu morro de saudade de você De você Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava um jeito, dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro De dentro de mim Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar Eu não quero mais lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim Se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava um fim Pra te tirar daqui de dentro De dentro de mim